Fala galera, beleza? Hoje é dia de Projeticar, estou aqui com meu amigo Kelson do Clube do Punto aqui do Distrito Federal e ele vai apresentar um pouquinho do ponto dele, o sonho, o projeto, o que já foi feito, as alterações que foi feito nesse carro e você vai curtir demais, beleza mano Kelson? Beleza, boa tarde galera, tudo bem? Então bora lá, ele vai mostrar esse carro para vocês, assista aí até o final e não deixa de se inscrever no canal, deixa o like e se tiver alguma dúvida, manda nos comentários que a gente responde vocês aí, bora! Bom galera, estamos aqui com o Kelson, ele é administrador do Clube.df junto com o grupo e ele vai falar um pouquinho do projeto dele, do carro, desse Fiat.sporting Que ano que é o teu carro? 2008, 2009. 2008, 2009, quantas modificações? Então, se me engano 18. 18 modificações galera, eu vou deixar aí algumas cenas que a gente fez do carro para mostrar algumas dessas modificações, mas ele vai explicar um pouquinho de algumas né Kelson? A questão da suspensão A, né? A suspensão A ela é rápida, né? É. Então pessoal, boa tarde, né? É um prazer aí estar compartilhando esse projeto aí, que foi um sonho de vários anos atrás que eu nunca consegui realizar, né? E a gente nunca desiste, né? Trabalha, 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 uma hora eu apresentei a gente, né? É verdade! E aí eu, esse é meu segundo ponto, né? Eu já tive um ponto, um ponto 4 HLX só que um pouquinho que eu queria um com teto e tal, e aí vendi, peguei esse, aí eu comecei esse novo projeto foi o que? Vou falar um pouquinho da parte de iluminação, a parte de iluminação eu coloquei uns projetores gostei muito do resultado, ele tem regulagem no controle também, pelo celular, quer dizer, via bluetooth você pode mudar as formas de piscar, as cores também, né? As cores, tudo, bem bacana e ele é independente do farol, tá? Quem fica aí, ah, não sei o que, eu vou levar multa eu posso desativar ele e utilizar só o farol do carro, só o farol são coisas diferentes pra não ter problema com polícia, enfim, coloquei um super LED aqui embaixo só pra não ficar com a iluminação original, uma coisa bem discreta e tal e depois vai passar também a questão da parte da iluminação interna do carro que tem os tapes aí que a gente fez, vocês vão ver também eu mudei a parte do painel, a cor do painel, troquei a cor que eu gostava muito daquela cor ele faz aquela parte da cor lá do vermelho, é estilo do T-Jet, né? é, exato, e aí eu peguei, além da iluminação, né, do painel das cores, é como o Bruno tá falando eu também troquei o... a parte do painel em si, eu copiei a ideia do ponto T-Jet e envelopei toda aquela parte ali e gostei também bastante, ficou bem legal mesmo dos trabalhos da nossa parceria Autopremio, enfim, e aí basicamente é isso coloquei a iluminação também nos pés ali também é, as luzes de cortesia, né? é, exato, tanto na parte da frente como dos passageiros e aí falando um pouquinho mais da parte de fora coloquei, esse aqui é o, acho que o terceiro, quarto, quinto jogo de roda que eu vou utilizando aí, tentando chegar naquela roda ideal, né, do carro eu acho que nesse momento foi a roda que eu mais gostei não é porque é a atual, mas é... cara, é bonita mesmo essa roda, viu, velho, ficou diferente e foi o que eu tava comentando com o Bruno hoje o que ela me surpreendeu é que ela... depois vocês vão ver melhor nas fotos, os vídeos elas são um pouco côncavas não são tanto, então o carro consegue baixar sem ficar pegando pra fora a borda então não atrapalhou meu projeto da suspensão A que a suspensão A ela é rápida, como o Bruno falou, meia polegada eu gosto muito dela, tô com ela mais ou menos há uns 5, 6 anos graças a Deus nunca tive problema, sempre vou fazendo manutenção preventiva trocando o que precisa trocar de tempo em tempo e as rodas, como eu tava falando, pra finalizar, elas são a R7 da Volcane aro 18, tala 6, os pneus, muita gente pergunta também, são 205, 35 então assim, pra quem pergunta, a tala 6, aro 18, pneu 205, 35 então é uma ótima pedida pra não ficar pra fora é, não fica nem largo e não fica nem estreito demais, né? até porque a Fiat tem um grande problema nos carros da Fiat que na parte da direita ali, que é do tanque, ela é um pouquinho jogada pro lado então isso aí facilita tirar esse desnível aí, então pra não ficar pegando lá na parte direita, né? beleza, e a suspensão original, né? Você não mexeu em ponto de eixo, nada disso, né? não, não, eu não mexi em ponto de eixo, mas aí o que eu fiz? como eu não queria mexer com ponto de eixo, pra depois não dar trabalho quando for vender o carro, não ter que comprar outro eu optei por trabalhar a suspensão dele, né? aí o colega lá da Altec, ele pegou e fez um trabalho nessa suspensão reduziu os amortecedores, mexeu por dentro aqui, caixa de roda, essas coisas assim mas sem cortar nada e tal e aí possibilitou ele dar uma abaixada um pouco mais mas hoje ele tá um pouco mais baixo do que das últimas fotos tá engolindo bem a caixa de roda mesmo que eu tirei, né? e aí é basicamente isso, questão externa eu fiz o bocão também, é uma das coisas bem simples porém é uma das coisas que eu acho super chamativo no ponto só envelopei, muita gente fala, ah, você pintou? Não, só envelopei ô, bacana, porque fica mais fácil pra retornar pra originalidade no caso você for trocar o carro, né? às vezes, né? tem alguém que pode, ah, não, não gosto dessa forma, só tirar só tirar e pronto, é a grade já é preta, né? é, ela era pretinha, só que eu dei uma retocada no Black Piano com ela hum, massa tem aí os retrovisores também que eu entendi Black Piano o... coloquei um somzinho também que vocês vão estar vendo no vídeo não é muita coisa porque eu prefiro, questão de som, eu prefiro um pouquinho mais de qualidade do que quantidade dois caras pretos já dá um grave legal, né? exato e aí não precisa mexer na forração de portas tem lá a quantidade de voz e médio boa também então fica uma coisa assim, ah, um chasquinho, um negócio, então, é, supra minha necessidade não é um show de bola e aí é basicamente isso o interior, voltando ao interior, tem a questão dos bancos cara, sensacional mesmo eu tava até comentando com o Bruno, mais cedo, que é a segunda vez que eu faço esse serviço de colocar o interior com caramelo, né? e não arrependi, e dessa vez fiz até diferente eu coloquei caramelo e com costura vermelha, com o nome.sporting, acho que vai passar aí os vídeos aí também sim ficou uma pegada muito legal, muito moderno, pelo menos na minha opinião, né? cada um tem o seu gosto, né? mas... e aí eu optei também por já colocar não só nos bancos, mas coloquei nos forros de porta é, manopla, é, o volante é, o volantezinho a couro preto, né? é pra combinar com o painel e o caramelo mais na... é, ficou topo então, basicamente, são essas coisas, né? entendeu? espero que vocês gostem aí, de alguma forma, é, possa ajudar, né? tirando algumas dúvidas é, também, se vocês quiserem me conhecer, eu fiz um histórico do carro no Instagram, que tinha muita gente que perguntava, ah, como foi isso? como é que foi? então, eu coloquei da primeira modificação até a última até a última, nossa, bacana acho que foi a 18ª ou foi a 19ª eu vou deixar o link do Instagram aqui do Kelsin, até do Clube do Punto aqui na descrição do vídeo pra quem quer acessar o Instagram, ver os detalhes de cada coisa que foi feito do projeto vocês podem acessar, pode perguntar, o Kelsin é um cara extremamente acessível, um cara gente boa demais e você que quer fazer aí um projeto no seu ponto, com certeza ele vai tirar todas as suas dúvidas aí exato, e se você for de Brasília e tiver necessidade, tipo, é... ah, tem dúvida de qual empresa fazer, quiser, a gente... a gente tem algumas empresas que nos ajudam no centro, talvez esse projeto, se interessar, é só dar um oi aí, que a gente passa o contato e aí vocês fazem os orçamentos com elas lá, basicamente pra ter um note pras pessoas, né pra vocês não ficarem entendendo, ah, onde que tal for, que tal for, então é isso aí e aí o Instagram do carro é ponto, arroba.kelson, também, vai estar aí depois na descrição basicamente é isso aí bacana, galera, esse é o projeto do Kelsin, um projeto aí que ele sonhou um projeto que... foi feito da noite pro dia, Kelsin? é, é interessante tem muita gente que fala, ah, não, isso aí foi feito da noite pro dia é interessante o Bruno falar isso, também é outra conversa que a gente tava tendo mais cedo que muita gente, até pra desvalorizar os seus conquistas, né, as nossas é falar, ah, não, você... o meu vai tá assim, o meu tá original, mas daqui um mês, dois, vai tá assim infelizmente as coisas não são assim é muito trabalho, a gente deixa de sair pra festa, às vezes pra gastar, até com a gente mesmo, pra fazer esse projeto e... porque é um sonho, infelizmente, muitos de nós não temos condições e aí quando a gente tem um pouquinho mais de condição é o mínimo que a gente pode fazer é nos auto-presentear esse esforço, né, de trabalhar é verdade trabalho final de semana e agora é o momento de tá colhendo essas coisas que a gente plantou, né só pra vocês terem ideia se foi do dia pra noite, com certeza não foi por exemplo, eu fiquei com o outro ponto, três anos três anos eu consegui montar ele, ficou bem próximo desse daqui algumas poucas coisas a menos, mas ficou bem próximo quanto tempo de clube já? eu tenho... eu vou completar seis anos seis anos, cara do ano que vem, fevereiro do ano que vem é... e aí com o outro carro eu fiquei três anos e com esse carro tô chegando em quatro anos então pra montar esse foi quatro anos e o outro que eu tenho então são sete anos no total sete anos de trabalho de planejamento juntando grana investindo, né comprando coisas às vezes guardando na garagem esperando o momento certo de estar lá, né e é igual eu falo é... uma coisa que é interessante que eu falo muito lá no clube nunca deixem... é... desistam do sonho de vocês é... você tem um carro original eu também já tive o Bruno já teve todo mundo quando compra o carro ele tá original mas se você fizer uma coisinha cada dois, três meses quando passar um ano ou dois anos você com certeza vai ter um carro já bem próximo do que você queria e é basicamente isso eu sempre assim quando acaba uma coisa eu vou, compro outra faço outro serviço assim não pesa e assim eu nunca me desmotivo de... de tá mexendo no carro então é isso aí bacana demais então é isso aí galera essa é a história desse lindo Punto Esporte né 2008, 2009 aí do nosso amigo Kelso né tamo junto Kelso até os próximos vídeos aí próximos projetos não acabou né Kelso tem mais coisa pela frente aí né e é isso aí você que ficou interessado nesse projeto de repente você tem um ponto e quiser entrar em contato até participar de encontros também entre em contato com Kelso entre em contato no Instagram que a galera aqui é top viu galera então é isso tamo junto e até o próximo vídeo dá um salve pra galera aí Kelso tem mais alguma coisa tudo de bom e não desista seus sonhos show não desista seus sonhos galera até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma